Nós vamos falar agora sobre eleições, estamos recebendo autoridades aqui da comarca de Lajado, comarca de Lajado que atende oito municípios, Lajado e outros sete municípios da nossa região, porque dia 2 de outubro temos o pleito, a eleição primeiro turno, e ali vão ser decididos os nossos nomes para deputado estadual, deputado federal e senador, e pode decidir em primeiro turno ou levar para segundo turno os candidatos a governador e também presidente da república. O promotor eleitoral é o doutor Sérgio Diefenbach e a juíza eleitoral é a doutora Carmen Luísa Rosa Constante. Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente, certamente chegando mais próximo agora, estamos há pouco mais de meio mês para as eleições, são poucos dias, 20 dias para as eleições acontecerem e as coisas começam a se decidir e começa a ter um afunilamento, né? E certamente vai ter um trabalho e uma atenção do senhor e da senhora em relação a esse pleito, mesmo que não seja municipal, a gente sabe que municipal muitas vezes tem mais coisas que acontecem, tem que ficar um pouco mais de olho, mas a gente está num momento que é bastante polarizado e certamente isso vai dar trabalho também aqui na nossa região. Tudo bem? Bem-vindos à Rádio Independente, doutora Carmen, doutor Sérgio, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Ricardo, Rita. Bom dia. É um prazer retornar a essa casa, né? Eu, eu, não sei se continua. Não, fica à vontade, doutora. Bem, ainda mais quando se fala em eleições. Eu costumo dizer que as eleições dentro do nosso trabalho é um dos momentos mais importantes e é muito bom ser juiz eleitoral, porque as pessoas estão exercendo seus direitos de voto, estão escolhendo quem querem ser seus governantes, né? E a justiça eleitoral, ela trabalha para isso, né? Para que as pessoas possam exercer de maneira segura, transparente, livre, né? O seu direito de voto, que é um momento que creio que seja o maior marco civilizatório, né? É um momento em que cada cidadão pode escolher livremente quem ele deseja que nos lidere, né? Aliás, é um poder que às vezes as pessoas não, talvez algumas, né? Ou maioria, não sei, mas muitas, talvez não tenham a noção do que realmente representa esse poder que cada um tem ali naquele momento de dizer, ó, eu quero essa pessoa, eu não quero essa, né? Porque quando tu escolhe um, acaba não escolhendo as outras pessoas. Então, esse poder, às vezes, a gente acaba deixando um pouco... Não é que a gente não dê valor, até dá valor, mas às vezes não tem tanta noção da importância ou a gente não lembra de toda essa importância que tem. É, a sociedade está amadurecendo, né? Depois daqueles anos em que não podíamos exercer nessa plenitude o voto, né? Hoje as pessoas estão amadurecendo, eu fico triste que às vezes as pessoas nem lembram quem votar na última eleição. Muito comum, né? É, muito comum isso. Então, mas eu gostaria até que o doutor Sérgio, ele falasse, esses dias ele, numa palestra que nós participamos, ele falou sobre o caminho, né? Que não existe outro caminho que não seja a democracia, né? É verdade, doutora Carmen, Ricardo, Rita, bom dia a todos, todos os ouvintes. Eu passo rapidamente, hoje saio um pouco mais rápido, talvez tenha uma audiência iniciando agora, mas eu queria, na mesma linha do que disse a doutora Carmen, com quem eu já fui colega de aula, não sei se você sabe, nós já estudamos juntos há 35 anos atrás, eu acho, né, doutora Carmen Porto Alegre, na época, estudando para o concurso e quem diria iríamos nos encontrar aqui trabalhando nesse tempo depois. Mas, de fato, trabalhar nas eleições, ser o promotor eleitoral, ser o juiz eleitoral, ser o mesário, ser o escrutinador, na época que se fazia o escrutínio físico, é sempre um ato muito bonito e muito emocionante de se ver, porque é um momento em que a democracia se torna muito efetiva, ela se torna muito concreta e desde agora, já na propaganda eleitoral, na campanha eleitoral, é um momento, e é importante que o ouvinte se dê conta disso, é um momento em que todo o detentor do poder político, ele precisa se dobrar o joelho, ele precisa ser humilde, ele precisa pedir o voto ao eleitor, ele precisa se apresentar ao eleitor. Então, no momento que a gente verifica um deputado, um senador, um governador, às vezes batendo na janela do carro na rua, se apresentando ao cidadão, dizendo, eu quero o teu voto. E isso combina com o que a Rita estava falando, a importância do voto. O voto, ele tem uma raiz histórica, ele é o símbolo do poder do povo, e a Constituição diz que todo o poder emana do povo e de nenhum outro lugar, e é um momento em que a cada cidadão representando o povo, naquele momento íntimo, naqueles poucos segundos que ele tem diante da urna, ele deposita ali o que ele pensa. Ele vota em ideias, ele combina a sua ideia com a ideia de alguém que o representará. Essa é a essência do Estado de Direito, o Estado Democrático, e participar desse momento todo é um momento muito nobre, e seria importante que cada eleitor se desse conta que já tivemos períodos em que eles não puderam votar. Nós já tivemos épocas em que as mulheres foram proibidas, não eram permitidas a votar. Nós tivemos tempos em que as eleições não aconteciam pelo cidadão. Então, nós estarmos nas nossas gerações vivenciando e solidificando isso é um motivo, sim, para a celebração. E o que torna diferente esta eleição, Ricardo, Rita, doutora Carmen? O que torna diferente é porque cada eleição é uma eleição e tem as suas diferenças, mas nessa, especialmente, preocupa porque o sistema eleitoral é colocado em algum momento em acusação, em apontamento, em desconfiança. E esse é o motivo de nós redobrarmos forças, redobrarmos a atenção, porque o sistema eleitoral está posto em desconfiança. E aí é importante nós dizermos que, sim, o sistema eleitoral é fundamental no Estado democrático de direito. E no Brasil nós temos uma história extremamente positiva em que a administração dessa eleição, diferente de outros países em que a administração da eleição é feita pelo próprio parlamento. Imaginem aqui no Brasil o Congresso Nacional, o Senado, talvez coordenando as eleições, seriam possibilidades que acontecem em outros países. Aqui foi entregue, historicamente, ao Poder Judiciário. E formado o Poder Judiciário por juízes, por promotores, por servidores, por voluntários, por tecnologia, e que tem mantido as eleições em níveis absolutamente elogiáveis. Esse é o nosso grande desafio em 2022. É conseguirmos que a eleição aconteça de forma tranquila e que o resultado da vontade das pessoas se materialize na urna. A campanha já começou há algumas semanas. Eu queria saber de vocês, juíza e promotor eleitoral da Comarca de Lajado, como está sendo a campanha, está sendo tranquila e também as incumbências de vocês, porque promotor é quem vai receber a denúncia, muitas vezes vai poder observar uma situação, a juíza vai ter que julgar depois se tem alguma impugnação de candidatura, algum tipo de conduta que vai ser repreendida. Eu gostaria que falassem sobre a campanha e sobre as funções de vocês. Bem, a campanha, na minha avaliação, não sei da doutora Carmen, mas ela me parece aqui na nossa região, ela está tranquila. Está bem controlada, está bem administrada, está sendo exercida com bastante educação, respeito às normas, poucos incidentes aconteceram, poucos questionamentos surgiram. Nós, no meio jurídico processual, costumamos dizer que essas eleições são tranquilas para nós, porque o foro competente para julgar qualquer incidente de maior repercussão é o que for onde os candidatos registram as suas candidaturas, ou seja, no TRE ou no TSE. Então, nós aqui, nós somos atores, quase que atores mais periféricos, ou seja, a gente observa os fatos, aciona o poder de polícia do juiz, o juiz eleitoral tem um poder de polícia extraordinário, diferente do juiz comum, nos dias normais, e ele pode mandar, retirar, ele pode dar ordens mais imediatas. Então, esse poder de acionamento do juiz é o que nos cabe, e recolhimento de provas para eventualmente mandar o Ministério Público Eleitoral que atua junto ao TRE, porque a propaganda, às vezes uma propaganda ilegal cometida hoje, ou a propaganda criminosa cometida hoje, nós estaremos reunindo provas e talvez daqui um ou dois meses isso se torne um processo lá adiante no TRE. Assim como hoje a doutora Carmen está julgando e nós estamos processando ainda fatos da campanha eleitoral da eleição municipal que aconteceu aqui em Lajardo. Bem, corroborando o que o doutor está falando, está sendo bem tranquilo, as próprias pessoas estão enviando também algumas denúncias via sistema, então tem o conhecido como Pardal no site do tribunal, e lá eles colocam ali a irregularidade. Mas são coisas muito pontuais. Quais, por exemplo? Assim, às vezes o eu, né, a pessoa querendo ajudar na campanha do seu candidato, pega uma bandeirinha e em vez de seguir as normas, né, que seriam aquelas bandeirinhas com uma base fixa, né, eles pegam aquela bandeirinha comum e eles ficam num jardim público ali no meio, naquela parte da Pasqualina ali, aconteceu um ou dois fatos, mas foram bem pontuais. Essas denúncias chegaram? Chegaram, chegaram também de... Tamanho, tamanho do material. Quantas até aqui, vocês têm ideia? Olha, eu creio, pra mim via direto, sem passar pelo promotor, já, eu creio que em torno de doze. Doze? E ir pro Ministério Público? Seis ou sete. Elas se somam, então? Ou podem ser? Não necessariamente, são portas de entrada diferentes, então às vezes é a mesma, às vezes é diferente. E basicamente isso, doutor, também? Pro Ministério Público, a bandeira em vez da banderola? Tamanho da propaganda. Aconteceu. Porque o regramento tá muito... Esse nós dois trabalhamos, né? Isso, tá cada vez mais estrangulada a situação da propaganda, ou seja, tá tudo muito regrado, inclusive o tamanho do cartaz. E aí o que foi feito nesses casos? Eles tiveram que tirar? Notifica pra retirar. Você faz a verificação mínima da veracidade da situação, notifica pra retirar ou pra se defender. E se não retira? Aí pode ter a ordem do juiz pra retirar por conta, pode acionar o Poder Público ou o Poder Policial pra retirar. Ou vai incorrer numa multa financeira que não é pequena. E essa situação do Pardal, ela é muito rápida. O cidadão coloca ali a sua denúncia, o funcionário da Justiça Federal faz uma breve averiguação e, como todos estão cadastrados, têm seus e-mails, nós enviamos pra ele a notificação. E não aconteceu nenhum caso de que eles não tenham imediatamente retirado. Qualquer pessoa pode fazer, então, essa denúncia. Qualquer pessoa. Mas tem que se identificar. Claro. A lei não dá guarida a denúncias anônimas. Meu nome é Fabiane Zenatti, de Lajá, do bairro universitário. Gostaria de saber se no dia de votar posso ir com a camiseta ou a bandeira do Brasil? É uma dúvida que temos. 999-787885 a pergunta da ouvinte Fabiane Zenatti, aqui do universitário. Interessante. A legislação é bem clara quanto a isso, que no dia da eleição cada eleitor pode fazer a sua manifestação individual através da sua camisa ou como for. O que não pode é haver coletividade, haver grupos padronizados com cores ou com camisas, independentemente do que seja, que indiquem a campanha para um candidato. Então, a manifestação individual é uma situação. Agora, se tiverem 10 pessoas fazendo manifestação individual igual em conjunto, elas terão que diluir, porque vai caracterizar uma propaganda irregular. Mas a bandeira do Brasil... Sem problema. Sem problema. Pergunta aqui também na nossa live no Facebook, Arvo Guich. É preciso chamar atenção até para pessoas que chamam um candidato de ladrão sem provas? O que acontece muito na internet, claro que às vezes de forma também presencial, mas em geral na internet, porque é mais fácil ali de ofensas e... Quanto a essa questão da internet, o juiz eleitoral das zonas, como no meu caso, nós não temos a jurisdição, essa jurisdição de apuração de eventuais delitos até, porque pode acontecer crimes contra a honra. É feito na internet, é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eles têm uma equipe de juízes lá. Denúncias por lá, então, provavelmente, pelo site do TRE, acredito. Pode ser. Sim, tratando. Pelo Pardal, por onde for, as portas de entradas, elas podem identificar isso e elas vão ir direto para o TRE, que lá pode haver o processamento. Casualmente, ontem, sexta-feira, eu assinei uma denúncia criminal aqui por difamação na propaganda eleitoral, das eleições municipais ainda, as últimas que aconteceram aqui. Isso é muito interessante, porque nesses delitos, nos crimes eleitorais, quem tem a legitimidade é o doutor promotor. É ele quem faz a denúncia, é ele quem assume. A ação é pública incondicionada, porque o que se busca ali não é exatamente proteção do candidato, e sim de todo o sistema eleitoral em si. O que se busca é que as pessoas tenham igualdade entre elas e não sejam atingidas quanto à sua honra, só porque se candidatou ou não, no caso, não é, doutor? Isso é bem interessante, está muito comum nesse momento a discussão entre o que é a liberdade de expressão e o que é o crime que vai gerar aquela liberdade de expressão. Eu costumo dizer que as pessoas são livres para se manifestar, assim como para assumir as consequências do que disseram. Tem que assumir. Tem que assumir. E se vai passar para a linha do ilegal, ele vai ter que assumir as consequências. Muito bem. Doutor Sérgio Diefenbach, doutora Carmen Constante, para a gente fechar aqui alguns tópicos que vocês acham importantes de passar para a nossa audiência sobre as eleições e também o trabalho de vocês e o exercício de cada um. Eu vou falar que já estou saindo, estou indo para uma outra audiência. Isso é uma característica da jurisdição e do Ministério Público Eleitoral que a gente não larga, a gente não abre as nossas atividades ordinárias. Então, eu tenho júri, amanhã tenho audiência agora, a doutora também tem audiência, e a gente cumula isso com os eleitorais. Então, por isso que às vezes dá um pouco de correria. Mas eu gostaria de dizer ao eleitor que busquem, é muito importante nesse momento, manter a calma, manter o respeito, manter a sequência que nós já vemos cumprindo há 30 anos desde que nós tornamos novamente um país democrático pelo voto. O momento é muito especial, não é um momento de exasperação, não é um momento de agressão, é um momento de exercício da cidadania através do voto. Nós estamos indo bem e não podemos nos atrapalhar até o final. E isso depende da conduta, do comportamento de cada um. Vocês estavam perguntando, e eu lembrei, na semana passada, quando eu estive aqui com vocês, no dia 7 de setembro, eu saí da rádio e tinha uma organização de uma carreta que saía aqui da frente, e havia ali uma propaganda irregular, ou seja, estava um enorme, de um outdoor quase atado entre as árvores. Então logo eu abordei as pessoas, eu disse, olha, eu vou sugerir que vocês tirem isso, porque vai caracterizar uma irregularidade, e prontamente as pessoas retiraram. Esse espírito de compreensão da necessidade de uma ordem mínima, por mais que a gente discorde, acho que a lei está errada, acho que não deveria ser assim, mas nós precisamos cumprir rigorosamente a regra do jogo na reta final. É o único jeito do jogo terminar bem. Então eu agradeço o espaço, peço licença para sair, e estaremos agora, de agora até os dias finais, com atenção máxima a tudo o que estiver ocorrendo. Obrigado, doutor Sérgio. Até quarta, né? Direto ao ponto, aqui hoje, doutor Sérgio, participando com um entrevistado para falar sobre as eleições, doutora Carmen. Bem, eu gostaria, então, de encerrar falando sobre a conduta no dia da eleição. Eu peço que é recomendável que as pessoas levem já a famosa cola com o número de seus candidatos. Que não esqueçam que começam a votação de deputado estadual, depois o federal, depois o senador, e depois os últimos, a majoritária, que é o governador, e por último a presidência. Que esperem, digitem o número, que esperem aparecer a fotografia para depois confirmarem. Isso é muito importante. Às vezes, na ânsia de colocar logo o número do seu candidato lá para governador ou presidente, eles trocam, colocam primeiro o número do presidente, depois confirma, anula. Então, que espere que apareça essa fotografia para depois confirmarem. As sessões vão estar abertas a partir das oito horas. Nossa zona eleitoral tem 308 sessões, de todos os municípios. Existe, como existe há muito tempo, a orientação de que não tirem fotografias. Aquela questão do celular, que é bem polêmica. O cidadão vai ter que deixar o seu celular na mesa de votação. O presidente da mesa, ele tem, ele tem, fica investido no poder de polícia. Ele vai solicitar que o cidadão deixe ali. Se a pessoa entender que não quer ou não pode, ela não vai poder votar. Ela pode se dirigir ao cartório eleitoral até para falar alguma situação. Mas é uma norma. E essa norma, ela, de não ser documentada o voto, ela existe desde que os celulares foram ganhar toda essa, como é que eu posso dizer, todo esse espaço na vida das pessoas. Então, é uma questão de manterem a ordem lá na sessão. Se alguém tiver, tiver, não estiver conforme, ele não vai poder votar. Então, o presidente da mesa pode tomar todas as providências para que a pessoa que estiver perturbando ali, ou algum motivo, seja retirada da sala, inclusive, poderá depois responder processo. Então, isso é muito importante falar, porque eu acho que essa é a grande questão deste ano. Essa vedação de fotografar não é que se queira esconder alguma coisa. É no sentido de proteger mesmo o eleitor, de que alguém que esteja querendo comandar os votos em determinado lugar queira uma prova de que a pessoa realmente votou. Questões de ameaça ou de, sei lá, existe troca de favores. Aquela questão toda que não vamos entrar agora, porque nós não temos tempo para isso. Mas é muito importante que as pessoas saibam disso. Não precisam fazer essa, procurar, fiscalizar. Por quê? Por quê? Porque o próprio sistema já tem 84 entidades fiscalizadoras. Essa fiscalização, essa questão de códigos e de segurança da urna eletrônica, ela já vem, os 84 fiscalizadores, que vão desde partidos políticos e até entidades públicas e privadas, já vem sendo feita desde o ano passado, quando foram gerados os códigos-fonte. De outubro de 2021, esses códigos foram fornecidos a todos para que checassem a sua segurança. Então, agora, nós estamos carregando as urnas eletrônicas com aquelas senhas. E essa questão, eu creio, fizemos aqui, em conjunto com a Univartes, uma palestra e passamos uma tarde lá explicando como é que funciona e sobre a dificuldade que seria burlar esse sistema. É um sistema moderno e seguro. Tá bem. Doutora Carmen Luísa Rosa Constante, juíza eleitoral da comarca aqui de Lajar. Também esteve conosco o doutor Sérgio Diffenbach, que é o promotor eleitoral. A gente vai voltar, certamente, a falar até o dia 2 de outubro. Mas, desde já, agradecendo aqui a presença de vocês. Muito obrigada a todos. Qualquer coisa, estamos lá no cartório eleitoral para esclarecermos todas as dúvidas que as pessoas tiverem. E tem uma coisa que eu não disse agora, mas eu sou obrigada a dizer. Algumas pessoas não fizeram a biometria, só que o sistema importou do Denatran, tem um convênio, as digitais e as fotografias. Então, talvez chegue lá e já exista a foto dele, já exista um sistema mais que ele possa votar colocando digitais e tudo. Não é para as pessoas ficarem desconfiadas como é que eles têm. Mas e quem não fez a biometria vai poder votar? Sim, todos. Todos podem votar. Mas alguns que não fizeram. É uma pergunta que chega aqui da nossa ouvinte até. Sim, sem dúvida. Fernanda. Mas quem não fez e tiver lá os seus dados, não se assuste. Devido a um convênio com o Denatran. Quem tem carteira de motorista, já passou pela foto. Então, teve esse cruzamento de dados aí. É importante isso aí. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos e bom trabalho aí. Obrigado. Obrigada. Antes de contar isso aí.